Olá, eu sou Luciana Caran, eu sou fundadora da Envolve, que completou há um mês um ano de vida. A Envolve é um tecido encerado com cera de abelha para substituir o filme de PVC na cozinha. A gente trabalha pautado em três OTS principais. O 12, que é consumo e produção conscientes, o 3, que é bem-estar e saúde e o 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. A gente está pautado nisso agora, mas como uma empresa super viva e tem acontecido muitas coisas, a gente quer trabalhar também com o ODS 8, com um trabalho digno, porque a gente está trabalhando, tentando capacitar comunidades para ajudar a gente no nosso trabalho. A colaboração é importante não só nos ODS, em qualquer campo de sustentabilidade. Se não houver cooperação, não há sustentabilidade. Você não consegue fazer nada sozinho. Vi de ODS 17, que é de parcerias, e isso é fundamental para estruturar e para a gente conseguir, de fato, promover o crescimento sustentável. Na minha opinião, para a gente conseguir atingir as metas de 2030, dos ODS para 2030, é necessária, urgentemente, uma conscientização global e restrita da população, de todas as entidades públicas, privadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, governamentais, entidades de todo tipo de organização. Se todo mundo não se juntar, a gente não vai conseguir atingir essas metas, que a gente está, inclusive, andando um pouco para trás, principalmente aqui no Brasil. Então, na minha opinião, com a conscientização ampla e restrita, a gente atinge essas metas em 2030. Vamos ser mais otimistas um pouco. Obrigado.